Eu começo fazendo uma base com rosa bebê. Logo após, eu venho com o vermelho natal e misturo os tons. Uso o vermelho natal, sempre mesclando com o rosa bebê. Agora, com o púrpura, eu venho fazendo as áreas que têm sombra. Esse púrpura, ele vai se juntar ao vermelho natal. E aí 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 Agora eu vou pegar bem pouquinho a tinta do vinho e vou escurecer apenas alguns lugares, para dar volume ao trenó. Tinta do vinho. A roupa do Papai Noel, eu vou usar o pincel 421, número 4, por conta do espaço ser bem pequenininho. Aqui eu vou usar um pouco do rosa bebê e já começo com o vermelho natal, perto aqui da barba. Aqui na junção entre o braço e a barriga, eu vou começar com púrpura e um pouquinho do vinho. Aqui no cantinho eu já vou usando púrpura. E pouca coisa do vinho. Já pego o vermelho natal e mesclo, passo onde não tem tinta e levo para onde está o púrpura. Agora vamos fazer o gorro. Vermelho natal. Vou continuar com o mesmo pincel 421. Usando o vermelho natal. Agora aqui, um pouco do rosa bebê. Com o púrpura, eu já faço aqui, olha, perto do pompom do gorro. E toda essa faixa de baixo da dobra do gorro. Agora nós vamos fazer a pele do Papai Noel. Eu separei aqui na minha paleta o salmão bebê, o papaya e o flamingo. Com o salmão bebê, você vai preencher toda a pele dele. Com o salmão bebê, você vai preencher toda a pele dele. E vou fazer uma leve coloração, mas bem pouquinho, no pincel. Um tom avermelhadinho, coradinho, do Papai Noel. Bem pouquinho. Olha, eu coloco bem pouca tinta, tiro no paninho. E uso apenas a sujeira do pincel que fica no pincel. Agora, para a bochecha do Papai Noel, eu vou usar o flamingo. Na referência que eu tenho, ela é bem marcadinha, tá? Mas eu vou dar uma esfumada com movimentos circulares aqui. Misturando um pouco com aquele salmão bebê que eu já havia colocado de fundo. Do outro lado, é bem pouquinho. O nariz também é flamingo. Vamos usar o flamingo. Preencheu com flamingo, a gente vai dar um pequeno toque na parte de baixo com o vermelho bebê. Pode usar um pouquinho aqui também. Para a boca do Papai Noel, aqui, eu vou usar o vinho. A parte de cima do gorro, o cabelo, o bigode e a barba, eu fiz uma base usando cinza claro, uma isquinha de preto, mas você pode usar o cinza chumbo e o branco. Eu vou fazer essa bolinha do gorro e mostrar para vocês como que eu fiz a mescla dessas cores. De base, eu usei o cinza claro. Com o pincel menor, eu vim usando uma isca de preto. O que é uma isca? Aquele sujinho que a gente fala. Porque o preto, ele é muito forte. Então, como eu não tenho cinza chumbo, eu estou fazendo com o preto. Mas eu pego no pincel, passo no paninho para tirar o excesso. E uso apenas a sujeira do pincel. A gente chama de sujeirinha do pincel. Olha, lavo o pincel e passo o branco no centro. E o branco vai suavizar. Deixo um pouco do cinza aparecendo, tá? Eu pego o branco e reforço apenas onde eu quero iluminar. E o branco vai suavizar. Efeito aqui no rostinho dele. Efeito aqui no rostinho dele. Bem pouquinho branco no pincel. Para fazer a luz seca, eu gosto de usar o pincel do Cerda Natural. Para essa parte do trenor, eu vou usar, coloquei aqui no meu godê, o marfim, o acriouro, cena natural e marrom. Nessa parte de baixo, eu vou usar o marrom. Efeito aqui no rostinho dele. Essa parte de cima, a gente vai usar como base o ocreouro. Pode pegar um pouco do diluente. Aqui é uma área iluminada, então eu vou usar o marfim. Sem lavar o pincel, eu pego o marfim e misturo no ocreouro. Eu volto no ocreouro, passo onde não tem marfim. Com a sujeirinha, olha, a gente faz a voltinha aqui. Uso aqui por cima do ocreouro, o siena natural. Com o pincel sujo, olha, eu vou lá onde o risco tá aparecendo e passo bem de levinho, fazendo um breve contorno. Uso um pouco do marrom. Junto com o siena natural. Eu vou usar o pincel sujo. E eu vou usar o pincel sujo. E eu vou usar ou que eu fazia um pouco mais sobre o marrom. Eu vou fazer o pincel sujo. E eu vou usar o pincel sujo para ver. O pincel sujo. Eu vou usar o pincel sujo. Tchau, tchau. O cinto do Papai Noel também é nessa tonalidade, então, eu já pego o ocre ouro e uso pra preencher. Pode usar um pouco do siena natural e vem com o marfim iluminando. O sino também é da mesma cor. O sino também é da mesma cor. O sino também é da mesma cor. Na parte de baixo do trenó, eu vou usar o marrom café. E o marrom. Lembrando que o marrom eu uso pra fazer volume. O sino também é da mesma cor. Eu vou usar um pouco de rusco também aqui na base do trenó. Em cima do marrom. E nessa... Nessa parte que une a lâmina do trenó a ele... Eu vou usar apenas o rústico. Começo preenchendo com o azul cobalto. Esse presente aqui que tá mais perto do Papai Noel. E aí... E aí... Então, eu já preencho aqui. E aí... Com o verde mojo. Vou usar o branco... Pra iluminando. Pra iluminar. Pouca coisa. Agora eu venho com o vermelho escarlate. E preencho o segundo presente. E aí... Então, eu vou usar o acriouro. E aí... E o siena natural. Com o branco... Eu faço... Uma leve iluminada. E aí... 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 Já fiz o fundo dessa parte da pintura. Agora, eu vou fazer, eu vou acentuar esse azul perto do trenó. Pra isso, eu vou usar o azul cobalto. Eu vou usar o azul cobalto. Eu vou usar o azul cobalto. Coloco tinta no pituar e bato no godê, tá? Eu vou simular aqui o efeito de neve. Escolhi um estêncil com estrelinhas arabescos e vou bater com o pituar com a cor vinho. E aí Agora, com o estêncil de Natal, ele tem os flocos de neve. Eu vou usar o pituar com a tinta branca e vou bater. Olha, com a tinta branca e uma escova de dente, você vai deixar a tinta bem diluída e vai, olha, fazer o efeito de neve. É só molhar na tinta e fazer esse movimento. Parece muito, mas quando secar, vai sumir um pouquinho. Com o pincel redondo, você pode fazer pontinhos de neve maiores. E aí Pode até puxar. Fazendo floquinhos mesmo. Vou fazer um efeito de neve acumulado aqui. Aí a tinta tem que ser mais pura. Com esse mesmo pincel, eu vou fazer efeitos no gorro. Corro. Corro. Amém. E assim a gente termina a primeira etapa da nossa pintura de Natal. Amém.